Música Salve galera, novo episódio da temporada Hawaii 2013-2014 entrando no ar Dessa vez aqui direto de Waikiki Hoje terça-feira dia 4 de dezembro O Mar deu uma marolada lá no North Shore E eu aproveitei pra vir aqui em Waikiki dar um rolé Eu, Nunes Pequel, brasileiro que mora em Portugal já há vários anos E os pernambucanos Luel Felipe e Gabriel Farias O Gabriel Farias é o atual campeão brasileiro júnior E atual campeão profissional também de Pernambuco A gente veio aqui dar um rolé Mas o papo agora é pra gente dar uma geral no que está acontecendo no North Shore O Nunes Pequel chegou ontem aqui à noite Ontem ele já fez um surf lá em Rock Point Mas enfim, desde a sexta-feira dia 29, aquele show de surf pipeline O Marra manteve um tamanho, lógico, menor no sábado No domingo ainda teve um surf Ontem já marolou um pouco e hoje diminuiu mais Mas tem coisa boa vindo por aí, né Pequel? Segundo as previsões, dão pra hoje à tarde já entrar umas ondas Tem um swell de 4 a 6 pés pra entrar agora E amanhã já tá entre os 6, 8 até 12 pés de onda Talvez vai dar um bom pipeline E vamos ver se dá outro céu daquele Que eu acho que pelo que diz a temporada hoje vai bombar Eu acho que não vai parar de dar onda E até o Pipe Master vai ter outras ondas A gente tá aí preparado, tô com a galera toda E estamos aí na expectativa Isso aí, a janela pra realização do Pipe Master começa dia 8 E tem um céu também bom vindo Talvez até um pouco mais do que o dia amanhã Vamos aguardar pra saber Mas vai ter onda e vai rolar surf Agora mudando um pouco de assunto aqui em Wike Keeper, Kequel O que vale a pena fazer aqui? Porque a galera fica muito no Norte Shore Mas quando marola, muita gente vem pra cá dar um rolê, né? O que é bom fazer aqui? Cara, aqui é maneiro, tipo, vir com a galera Tipo, com as namoradas, com os amigos pra dar um rolê Eu e o Matias estivemos ali curtindo ali dentro da água também Compramos uns colchãozinhos pra curtir um pouco Relaxar, que todo mundo merece também E o Hawaii não é só onda, né? Aqui a gente pode comprar umas paradas Trocar os aparelhos que estão com problema E comer fora E tem várias lojinhas maneiras Vários malucos na rua, tá ligado? E pronto, visitar a cidade e curtir É os dias de relax Sair um pouco daquela concentração De estar remando ali o tempo todo Pegando onda, aí olhando o outro surfando Aqui a gente se abstrair um pouco disso E dá uma relaxada, assim E acaba por ser uma parada mais engraçada, né? Também, é maneiro Então é isso, galera Amanhã termina a folga O mar volta a ganhar pressão aqui no North Shore de Oahu E a gente vai estar ligado Pra levar pra vocês tudo o que acontece aqui no North Shore Na temporada Hawaii 2013 e 2014 do Hikosurf, beleza? Um abraço! 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 Obrigado.